A mochilinha assim, ó, já tá aí, tá na tela, não precisa mostrar não, obrigado, obrigado. A mochila da Dora Aventureira, é, olha lá, ó, deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Então, gente, ó, tá ali, é essa Kátia Sclain, olha lá, ela tá olhando, olha ali, ó. É uma mulher, né, gente? É uma mulher, olha lá, ó, olha como é que ela fez, cara. Oi, Yugi, hein? Ela procurando algo, olha lá, ali, olha, o ventilador, o ventilador! Ó, duas mochilas, mais um ventilador, meu Deus, aí vai embora, ó. Essa clínica fica em Campo Grande, olha lá, ela vai chegando, chegou com a mochila, olha lá, gente, olha lá, ó. Tá tipo eu, hein? Igual o burro de cigano. Aí ela vem com a mochilinha, Kátia Sclain, entrou e aí ainda levou o ventilador. Vamos ver o que disse a proprietária da clínica? Gostaram das minhas bolsas? Vamos ver, vamos ver. Agora eu vou ter que atender com a janela fechada, o portão lá embaixo também fechado. Eu vou ter que redobrar meu sistema de segurança. Eu dependia do portão estar aberto pra eu ter uma acessibilidade pro paciente, né, pra ser mais receptiva, pra dizer que as minhas bolsas estão abertas. Mas, infelizmente, eu vou ter que, de certa forma, deixar fechado agora, né? Então, é mais esse prejuízo emocional que a gente fica chateado com a situação. E a pessoa, né, o criminoso que faz isso continua sendo impune. É, porque como é que a gente vai achar? Agora eu observei uma coisa aqui e eu quero que você vá lá no Facebook do Malangeral e comente. O que tem nessas bolsas de Kátia Sclain? Porque eu tô surpreso, são duas bolsas abarrotadas e ela já chega com duas bolsas. Ela ainda tá com uma valise na mão, olha lá. Ai, deixa eu chamar o Gabriel, o Gabriel Cavalini. Gabi Gato, quando ele chega, a audiência sobe. Ai, meu Deus do céu. Ô, Gabi Gato. Rapaz, duas mochilas, uma negocinha aqui na mão, uma valise. O que que essa mulher tanto carregava, Gabi? É com você ao vivasso. Isso a gente não sabe, né, Michel? Bom dia, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está nos acompanhando. Vocês viram aí, ela cheia de mochila lá, sobe a escada, só que ela deixa esses equipamentos dela ali, essas mochilas, pra trás antes de fazer a invasão, né? Vocês viram que ela vai até a porta, né? Tem uma imagem de vídeo monitoramento que registrou exatamente o momento que ela sobe a escada, vai até a porta ali do consultório odontológico, mas não consegue entrar pela porta. Então, ela percebe uma janela aberta e pula por essa janela pra conseguir invadir esse consultório. O que chama a atenção nessa história é que a dentista estava lá, inclusive, tá? Dentro da sala dela, ela estava fazendo um atendimento, um cliente, a gente sabe que os equipamentos ali de dentista fazem um barulhinho, né? Então, acaba que ela não conseguiu ouvir o momento em que essa mulher invadiu a sala de espera ali desse consultório. Enfim, ela foi lá, pegou um ventilador e na sequência... Gente, olha só, Gabriel contando essa treta aí dessa cat-screen danadinha. Obrigado, Gabi! Daqui a pouco eu falo com ele de novo. Olha lá, ela subindo, ela conseguiu, gente, acessar, olha lá, e depois ela sai pela porta principal. Ela entrou pela janela e saiu pela porta principal. Isso é um consultório odontológico, tem aquela maquininha, o barulhinho... Ai, esse vídeo tem uma manada sensacional, brother! Ele é de sonoplasta. Aí, gente, o barulhinho da maquininha que traumatiza todo mundo. Nojeto! Tchan! Aí, ó, e essa aí não tem o lateral direito nem o esquerdo, ó. Mas ela não foi lá pra botar dente, não. Ela foi pra roubar o ventilador.